Nossa, que jogo é esse? Nossa, tem uma lua no céu. Nossa, tem um lago. Quem é você? Você é um ninja? Cadê aqui, seu Nub? Eu vou te dar um Karate Kid na cara. Nossa, nossa. Ai, que pessoa chata. Meu Deus, quem é que tá batendo na frente daqui da minha porta de casa? Essas horas da noite, não posso nem dormir. Ai, meu Deus, eu sou muito gorda pra sair dessa cama. Toque, toque. Quem é? Uma pizza pra você. Foi aqui o pedido, não foi? Peraí, peraí. Você, eu conheço você. Você é um menina ninja? É, eu era. Eu tive que sair porque eu já tava cansada disso. Mas por que? Que você tá com essa roupa? E a pizza eu aceito, muito obrigada. Entra, entra na minha casa. Entra na minha casa, menina ninja. Ou melhor, eu vou te chamar de menina ninja mesmo. Como é que você se lembra de mim? Eu sou menina louca, eu acho. Eu sou louca. É a louca noob, não era? Olha aqui, eu tenho um negócio de dançada, de a gente dançar aqui. Vamos dançar? Mas, peraí, você não tem que trabalhar? Ah, eu já posso tirar um dia de dia de foco. Será que tem a dança da banana? Mas não tem a banana aqui, mas acho que deve ter. Aqui, ó, a dança da banana. Uhul, dança da banana. Então, peraí. A gente precisa ir numa pizzaria que tem necessidade, né? Que você trabalha lá. Eu quero ir lá, eu quero ir lá, eu quero ir lá. Tá, então vamos. Meu Deus, tá tudo, tudo coberto de ne... Meu Deus, eu tô com frio. Você não tá com frio, menina ninja. Vai botar um casaco? Eu não. Nossa, nossa, nossa. Eu vou pegar meu carro, que eu sei querer botar aqui atrás. Uhul. Meu Deus, menina ninja, teu carro atolou. Tem um lugar pra mim? Acho que não sei, acho que tem um carro aqui fora. Uhul. Eu vou pegar aquele caminhão, porque eu gosto de caminhão, mas eu não sei dirigir. Ai, será que... Eis, deixa eu pegar o caminhão. Ah, peraí, eu dirijo, eu dirijo, eu dirijo. Você vai jogar comigo no caminhão. Peraí, tem um Papai Noel lá na frente de casa. Ah, na casa, mãe. Meu Deus, tem um Papai Noel lá na frente de casa. Tô com medo. Corre, Papai Noel na frente da casa. Ai, meu Deus, eu tô quase sendo atropelada. Menina ninja, me ajuda, me ajuda. Eu vou... Ah, bom, vem cá, mãe. Não entra, entra no caminhão. Entra no caminhão. Pronto, vamos lá. Eu não sei. Olha que cidade legal. Meu Deus. Tu vai bater, menina ninja. Cuidado. Não vou, não. Eu só vou te dirigir. Tem árvores que são uma bola em cima de um galho. Nossa, essa cidade é muito legal. Meu Deus. Nossa. Que legal. Tá, vamos descer aqui, vamos descer aqui. Ai, meu Deus. O que é isso? Tem uma esteira? O que acontece? Ai, meu Deus, meu Deus. Eu não quero. Eu não quero virar comida. Eu não quero virar comida. Minha ninja. Minha ninja. Minha ninja. Minha ninja. Minha ninja. Sai daí, menina. Sai daí, menina ninja. Meu Deus do céu. Aqui, pula aqui, pula aqui. Aqui é muito perigoso. Tá, vamos ver o que tem aqui. Ah, pode entrar por aqui, ó. Ai, minha, eu sou gorda demais, eu não passo. Tem presente, eu vou pegar pra mim. Olha. Tá bom, pode pegar aí. Presente de Natal. Eu amo presente de Natal. O que é aqui? Você é chefe? Eu sou. Nossa, você é chefe, minha ninja. Nossa, olha que árvore bonita. Eu sou uma árvore. Eu sou uma árvore. Eu sou uma árvore de Natal. Eu quero ver o que tem aqui. Nossa, que legal, legal. Brica. Menina louca, você quer trabalhar aqui? Eu não sei, eu não sei. Eu tô vendo aqui o lugar primeiro. Olha essa moça aqui. Nossa, nossa, nossa. É muito legal. É muito legal. Peraí, peraí, peraí. Será que... Sou eu. Mas cadê minha fotinha? Ah, só porque eu sofri. Agora eu vou ser a nova funcionária do mês. Porque você é novata. Eu acabei de botar você como funcionária do mês. O que é isso? Kitchen. Kitchen. O que será que é isso? Ó, vamos fazer um... Você pode trabalhar aqui, onde você vai fazer pizza. Nossa. É tudo diferente. Trash. É, a gente teve que fazer uma... A gente teve que fazer uma grande mudança, né? Porque... Nossa, tá muito legal. Peraí, o que que é isso? Aqui é... Ah, tá, entendi. Olha que legal, a pizza, ela passa aqui pra vir. Nossa, você viu? Sim, ela passa... Nossa. Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui. Peraí, eu quero ver o que acontece com a pizza. Eu não sabia. Aqui é isso, não. Olha, aqui tem um boneco de neve. Eu vou chamar ele de... Ah, Olafudo. Olafudo, cadê você? Ah, eu tô aqui na frente. Deixar umas maçãs aqui, eu vou comer. Será que ninguém vai ver? Não, veja aqui. Chefe, eu não tô comendo nada. Eu só tô vendo aqui. Você quer comer lá pizza? Não, eu não tô com fome. Eu quero... Eu quero fazer uma pizza, na verdade. Então pode ir lá fazer uma pizza. Ai, meu Deus, como é que será que faz isso? Ah, tá. Pelo vez, tem que botar queijo, tomate, peperoni. E agora a gente bota onde? Aqui, ó. Ah, tem que abrir o forno? Sim, deixa eu abrir o forno pra você. Pronto. Aqui. Olha, que legal. Aí tem que esperar chegar no verdinho, que aí ele... Aí a pizza tá pronta. Peraí, olha esse menino. Ele tá verde e ele tá passando mal. Por que você não deixa ele ir pra casa e ele tá passando mal? Eu não sei. Ai, menino, vai pra casa. Ai, a pizza vai queimar. Vai pra casa. A pizza vai queimar. Socorro. Ai, quase que a pizza queimou. Menino ninja, eu não sou boa nisso. Eu acho que é melhor eu fazer outra coisa. Eu acho que eu vou... Ah, tá, tá, tá. O que que dá de fazer aqui? Aqui, ó. É, vai... Eles vão mandar as pizzas e você tem que empacotar as pizzas. Nossa, que legal. Eu quero ser uma pizza. Eu sou uma pizza. Eu sou uma pizza. Ninguém vai me empacotar? Ah. Aqui, uma. Mas antes você tem que vir aqui pra colocar o seu uniforme aqui, ó. Ai, meu Deus. Calma aí. Eu derrubei a pizza no chão. Peraí. Deixa eu... Deixa eu... Guardar aqui. Tá. Aqui. Agora, agora. Ai, eu sou noob. Ah, já você clica na ca... Você clica na caixa. Ai, eu... Não, não. Não, eu sou muito ruim pra isso. Ah, tá. Entendi, entendi. Agora vem aqui e botar o seu uniforme. Vem cá. Tá, tá. Tô indo. Aqui, ó. Entra nessa cena aqui e coloca o seu uniforme. Não aconteceu nada, não. Mas peraí, peraí, peraí. Menino ninja. Eu. O que que é aqui? Por que que tem um montão de caixa aqui? Aí, é pra... Integra... Ah! Entregar as caixas. Eu quero entregar. Eu vou lá entregar, tá, menina ninja? Quer ir comigo? Eita, o caminhão tá aqui. Eita. Eu te dei um bônus, tá bom? Eu ganhei dinheiro. Tá, peraí. Eu vou entregar essas coisas. Deixa eu pegar um carro aqui pra mim. Deixa eu sentar aqui. Tá, onde é que é essas casas? B2. Você sabe dirigir? É um tanto quanto um pouco. Ai, meu Deus. Eu bati num carro. O que que é isso, menina? Ai, eu bati num outro carro. Ai, meu Deus. Eu não sou muito boa. Tá, B, B. Aqui, ó. B2. Mateus. Eu vou dar... O Mateus pediu duas coisas. E pediu... Meu Deus. Eu peguei. Ele pediu duas pizzas. Eu tô aqui pra espionar você pra ver se você tá fazendo sentido. Nossa, escureceu. Ficou de noite. Não sei, já pode ir pra casa. E, peraí. Nossa, eu ganhei mais dinheiro. Eu vou ficar rica. Meu Deus. O meu outro... Eu sou a dona da... Da pizzaria. Mas eu ganhei 175 do meu outro chute. O meu cheque. O meu cheque. Peck Girl. Peraí. Aqui não é lugar certo, não. É a A3 que eu preciso ir. Olha essas árvores. São todas coloridas. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu sou desgovernada. Eu só vou... Eu só vou entregar essa pizza aqui. Isa Lerquina. É a Isa Lerquina que quer uma pizza. Pizza? Quem quer pizza? Ela gostou da pizza? Tá, agora eu vou pra casa, menina ninja. Quer ir pra comprar minha casa? Vamos, eu já tô aqui pertinho. Eu já tô duas... Olha essas árvores brilhantes. Essas árvores parecem as bolas borrachudas. É, né? Daquela cidade lá. Como é que é o nome? Me Piscite? Algo assim. É, Me Piscite. Olha a minha casa. Vamos dançar. Vamos dançar, menina ninja. Dançando. Qual é a dança? Qual é a dança? Aqui, ó. Eu quero a dança. A dança da banana. É. É, não é essa. Não é essa. Não é essa. Essa aqui, ó. Dança da banana. Uhul. Dança da banana. Uhul. E, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem não sabe, essa é uma série que a gente fez somente um vídeo que tem aqui no canal. O link do vídeo... E faz um tempinho. É, o link do vídeo vai estar aí na descrição. E, gente, muitos de vocês queriam que a gente trouxesse essa série de novo. Então, se vocês querem mais vídeo aqui dessa série... Mas, gente, eu tenho um avisinho. Eu tô nessa conta pernada. Pernada que é essa burra que tá a rir de mim. R$649,8. Porque a minha conta ferida... Eu não tô conseguindo entrar nela. Não sei o que acontecer. Eu vou tentar mandar o e-mail pro Roblox. E, gente, eu espero que vocês tenham gostado aqui da menina louca. Uau, sou louca. E agora a gente vai mandar o salve, né? É. Um salve pra Peck Girl. Ah, já, já. Um salve pra Drica 142. Eu vou mandar pra todo mundo que tá no server. Pro Matheus Tivo. Drica 142. Hugo Tivo. Mouse 810. E o Zalervo. Hello 6887. Um beijo pra Hello também. Ursinho Mineboy. E... Bruna Gomes BG. E pra Peck Girl 07. É, eu já mandei pra ela. Então, é isso aí. Fui. Tchau. Passem no canal da Fê, que tá aí na descrição. A dança da banana. Ô, menina. Olha a dança da banana. Ô, menina que tá na minha cara. Dança da banana. Dança da banana. Tchau, tchau.